Justiça! Justiça! A Agência de Jornalismo Independente Investigativa Amazônia Real nasceu no ano de 2013 para dar voz às populações da Amazônia que a gente percebeu que estão invisibilizadas na grande mídia. Nós somos uma agência fundada por mulheres e dirigida por mulheres que hoje tem mais de 40 colaboradores entre todos os novos estados da região amazônica. O nosso objetivo é justamente fazer com que essas vozes sejam ouvidas. Música A CIDADE NO BRASIL A todos que han ayudado en busca de justicia Que no den marcha atrás Esta lucha no se da de un día para otro Los resultados son difíciles porque estamos en contra de la corriente Estamos luchando por un cambio social A CIDADE NO BRASIL